Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe mais um vídeo pra vocês de caligrafia, de como escrever rápido com a letra bonita, tá? Tem muitas pessoas que têm dificuldade, eu também tinha, então, eu resolvi passar esse vídeo pra vocês, passando aí o passo a passo do que que você precisa de fazer pra você fazer uma letra bonita escrevendo rápido, tá? Então, eu peço que vocês não pulem o vídeo, porque qualquer detalhe que eu passar aqui, você pular, e às vezes o detalhe que eu passei pode aí te prejudicar, porque você não viu a maneira que eu falei pra vocês, o que que vocês terão que fazer aí. Então, eu peço que você preste muita atenção, o vídeo vai ser, não vai ser um vídeo tão longo, tá? Mas eu vou passar aqui e vocês vão fazendo em casa. E se por acaso vocês gostarem, fizeram a dica e deu certo, comenta aqui abaixo, pra que eu possa também fazer mais vídeos, é, pra poder ajudar vocês, tá bom? Então, eu gosto muito do comentário de vocês, que isso me ajuda, me incentiva aí eu fazer mais vídeos, tá? Ajudar vocês também. Então, a primeira coisa que vocês terão que fazer pra escrever, como é escrever rápido, tá? Na escola, na faculdade, vocês vão escolher uma caneta esferográfica, eu peguei aqui uma bique, e nós vamos começar a fazer esse tipo de exercício aqui, ó. Vocês vão numa linha só, tá? Vai fazer um círculo. Se a sua letra for de lado, inclinada, você já faz o exercício inclinado, ó. E vai fazendo rápido. Prestando bem atenção aqui, eu peço que vocês prestem bem atenção, pra não sair da margem aqui, ó, da linha. Tenta verificar, por quê? Fazendo isso, já vai dar padronização na letra de vocês, e vocês aí vão conseguir escrever rápido. Você vai fazer dessa forma, ó. Aqui ficou rabiscado, não tem problema, mas você só faz assim, ó. Tenta fazer, não ultrapassar a linha de cima. E outra coisa que vocês terão que observar também, ó. Eu vou fazer novamente aqui. Eu tô com a mão, meu pulso, dessa forma. Vocês vão prestar atenção como que eu tô escrevendo, ó. Eu vou fazendo. Só que chega um momento que a mão, o pulso, o seu pulso vai um pouquinho pra lá. Ele tava reto, ó. Preste bem atenção. Aí, vai entortando, já vai dando dificuldade pra você escrever. Você vai parar, posicionar a sua mão no caderno novamente e continuar fazendo o exercício. Pode fazer ele embolado aqui, ó. Às vezes, embola aqui um pouco o círculo, não tem problema, tá? O importante é só você não deixar passar da linha aqui que eu falei, tá bom? Aí, o que vocês vão fazer? Esse outro exercício aqui da mesma forma, tá? Fazendo os traçados assim, ó. Sem deixar passar e rápido. Viu que a mão já começou a inclinar pra lá, faz novamente. Só mais uma vez, quem escreve com, gosta de letra em pé, vai fazer em pé. Quem escreve inclinado, gosta de escrever inclinado, vai fazer inclinado. E preste bem atenção nesse detalhe. Quando você for fazer, se a sua letra for grande, você vai posicionar a sua mão no caderno. A sua mão, não. A caneta dessa forma, pinçar ela, que essa é a forma correta, tá? Tem gente que pega assim também, ó. Ao invés de apoiar, segura com esse dedo aqui também. Eu seguro dessa forma, que é a forma correta. A mais correta é essa daqui. Então, vocês vão. Letra grande, coloca dois dedos. Após essa pontinha marrom aqui, ó, colocou dois dedos. Essa aqui é a distância pra vocês escreverem uma letra média ou grande. Um dedo, letra pequena. Aí, você vai fazer. Você vai verificar se você gosta se a sua letra é pequena ou se é grande, vai fazer exercício. Como a minha é média pra grande, eu já pego da forma que eu falei, dois dedos, e vou fazendo exercício. Agora, nós vamos fazer o U, ó, dessa forma. Vai fazendo rápido. Não tem problema, como eu falei, se ele ficar de qualquer jeito aí. O ideal aqui é pra vocês fazerem escrever rápido. Aí, faz, ó. Novamente. Sempre tentando pegar aqui na parte de baixo. Tá? Então, vocês vão fazer esses quatro exercícios aqui, que é o que a gente usa bastante. Pra poder ir fazer a letra cursiva. Tem pessoas que dizem que gostam de fazer a letra de forma. Porque ela ajuda a gente a escrever rápido. Porque a letra cursiva, ela fica dando as voltinhas, né? Então, fica um pouco complicado. Eu, eu, gente, eu tô falando de mim. Eu não concordo com isso. Eu acho que a letra cursiva, ela é melhor pra você escrever rápido. Porque você não vai dar aquelas paradas que você dá na letra de forma. Um exemplo. Eu vou escrever aqui, ó, aula. Ó. Já parei com a caneta, parei de novo. Vou. Parei de novo. Ó. Parei de novo. Sendo que, com a letra cursiva, se eu treinar ela bastante, eu vou escrever a aula muito mais rápido. Vocês verificaram, ó. Eu escrevi, vou escrever a aula grandão aqui, ó. Eu não tirei a caneta do papel. Só que aí, você tem que prestar atenção lá na margem da linha ali, como eu falei. Só que como a gente vai escrever... É como a gente escreve no caderno, né? Eu vou padronizar a minha letra como se fosse até aqui no meio, a altura dela, né? Então, eu escrevo aqui, aula. Vocês não acharam? Diga aí se você concorda comigo. Porque, ó, agora eu vou escrever a outra lá, ó. Tirando a caneta do papel, não demorou mais? E eu fui escrever depressa, a letra até ficou um pouco relaxada. Só que essa daqui, ó, com essa técnica da letra cursiva... Olha só, gente. Não foi bem mais rápido. Diga aí se vocês concordam comigo, tá? Então, como eu tenho essa visão que eu falei pra vocês, eu vou escrever letra cursiva, tá? Se você tem letra de forma, continua fazendo sua letra de forma, pega a mesma técnica aí. Só que eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Porque eu já testei também. Então, vamos lá. Aqui, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar... Deixa eu ver aqui. Depois que vocês vão pegar o alfabeto todo, minúsculo, e vai fazer, ó. Pegando toda a linha lá de cima, porque isso vai ajudar você também a padronizar sua letra. Você vai pegar o alfabeto minúsculo e prestando atenção na sua mão se ela não vai ficar daquela forma. Tá escrevendo? Já foi pra lá? Já entortou? Faz assim novamente, apoia e vai. Vocês terão que ter aí um movimento contínuo na escrita de cada palavra, tá? Então, exemplo. Vou fazer aqui o alfabeto. Dando as paradas. Ah lá, já deu uma entortadinha, já ajeito. E vai fazendo. Só dou aquela paradinha na hora que vai consertar a mão, tá? Esses aqui que eu vou fazer. Às vezes, eu tiro, né? Porque, às vezes, eu não emendo tudo aqui. Não tem problema, mas se você já quiser emendar, é melhor ainda. Você vai escrever mais rápido. Fazer ele grande, ó. Já ajeita a mão. Essa é a melhor forma. Ó, só parei pra pôr o pingo lá, né? No I, no J. H. J. K, né? K. L. M. N. O. F. F. Fiquei e vai. Aqui, ó. Eu dou uma parada, porque senão não dá pra emendar ali. Então, você para aqui por causa dos X, viu? E o resto você faz assim. Tá bom? Então, você vai fazer isso aqui várias vezes, até que você pegue o jeito aí e verifique que você não tá errando mais. Que tá bem, assim, contínuo. Que você consegue escrever mais rápido. Faça até que a sua agilidade venha aí a melhorar. Então, depois que vocês tiverem feito esse exercício aqui, tá? Vocês vão seguir o exemplo direitinho, primeiro fazendo assim, depois dessa forma. Vocês vão pegar uma frase, tá? Eu peguei assim, eu até vou explicar pra vocês. Pangrama, pra quem não sabe, eu vou escrever aqui, ó, só pra vocês saberem. Pangrama, pra quem não sabe, eu escrevi essa palavra aqui, ó, pangrama. Pangrama é uma frase que contém todas as letras do alfabeto. Praticamente todas as letras do alfabeto de cada língua aí. Então, eu coloquei uma frase aqui, que, se não me engano, só não vai ter a letra K, a letra W, a letra Y, por quê? Porque nós estamos fazendo o pangrama da língua portuguesa, tá? Então, praticamente vai ter tudo. Então, você vai treinar essa frase que eu vou escrever. Você vai treinar e depois que você fizer ela toda, verificou certinho como que ela foi feita, você vai começar a escrever mais rápido e vai colocar aí o reloginho pra vocês aí verificarem quanto tempo tá demorando pra vocês fazerem cada frase. Então, eu vou fazê-la maior, pegando duas linhas, por quê? Eu quero já padronizar a letra, não deixar sair da linha. Então, isso já vai ajudar vocês a escreverem mais rápido também. Então, eu vou começar aqui, ó. Sem floreio, sem nada. Letra cursiva normal. Não fiz o alfabeto ali grande, mas vocês também podem fazer aí o alfabeto com a letra maiúscula, tá? Eu não vou pôr, que já fiz vários vídeos dessa forma. Então, faça aí também. Então, eu vou colocar aqui, ó. Preste bem atenção, só não deixa sair fora ali da linha. Tá vendo, ó? As letras de hastes maiores, né? Superior, inferior, pegando direitinho. Não tem problema se passa um pouquinho, porque você vai escrever rápido, tá? Então, fica tudo dessa forma, tudo padronizado. Então, vamos continuar aqui, ó. Marta foi a cozinha, deixa eu ver. Foi a cozinha. O Z, esse Z aqui. Não vou fazer floreio nenhum, gente, ó. Escrever igual a gente aprende na escola, certinho. Ó. Vou escrever mais aqui embaixo, pra não pegar ali. Tá? E prestando bem atenção naquele movimento que eu falei da mão. Então, cada palavra aí, você vai dar uma paradinha e já ajeitar a sua mão. Terminou a palavra que nem que Marta? O foi não, ó. Marta foi, a... Você já pode pôr junto. A cozinha e tal. Aquela parada, ajeita a sua mão, tá? Queria ver. Belo. Vou fazer esse B aqui, ó. Que é o que a gente aprende na escola também. Você vai fazer também. Depois, você pode mudar ele. Colocar aquele B, que é esse daqui, ó. Tá? Aí, você pode mudar. Mas, tenta escrever dessa forma aqui, que é o que a gente aprendeu. Porque isso aqui, que vai ajudar também, fica legível essa letra. Ó. Belo jogo. D. Escrever xícaras aqui, ó. Isso ali. Escrever. A letra B. Tenta deixar bem aqui, ó. Vim. Tá? Então, você vai escrever desse tamanho. E faz novamente, e faz novamente. Viu que você ficou mais ágil? Aí, você vai diminuir. Fazer do tamanho que a gente escreve no caderno. E do tamanho que você escolheu a sua letra. Tá? Pegando na caneta daquela forma, deixando o distanciamento. Tanto pra letra pequena, como pra letra grande. Então, mede grande a minha dessa forma. Eu pego aqui, e vamos lá escrever novamente. Do tamanho que a gente escreve na escola. Tenta. 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 Então, vai ficar dessa forma, ó. Tá vendo? Eu fiz aqui, tá? Escrevi rápido. Aí, você vai pegar o cronômetro novamente e vai verificar quanto tempo você demora aí pra fazer cada frase. Mas, só lembrando, começou a escrever, não tira a caneta do papel, tá? Que nem ali, ó. Escrevi Marta. Aqui, ó. Preste bem atenção no movimento da minha mão, ó. Eu só tirei por causa do M ali, que eu, né? Fiz aquela voltinha ali, ó. Mas, o resto eu não tiro. Tá vendo? Foi, ó lá. Cozinha. Só tiro quando eu vou colocar os pinguinhos, se você quiser continuar, tá bom? Depois, colocar o pinguinho também fica bem legal. Então, é isso que vocês têm que fazer. Não tem aí segredo. Tem gente que fala, mas como que eu vou fazer? A pessoa escreve, mas não sabe nem explicar da continuidade de como fazer isso. Então, isso aqui é o que eu passo pras pessoas. É o que eu passei pra mim também, porque eu tinha essa dificuldade. A professora estava escrevendo lá na lousa, no quadro, e ela pagava e eu não terminei. Eu falei, não, eu tenho que melhorar isso, gente. Eu peguei essa adaptação aqui, ó, eu fiz pra mim, deu certo, fiz pra outras pessoas também. Até prima minha, que tinha essa dificuldade, eu dei pra elas essa dica e elas conseguiram. Foi muito legal, porque eu vi que realmente deu resultado. Se deu pra mim, é lógico que eu ia passar pra vocês. Então, eu peço que vocês façam dessa forma. Usem o cronômetro, faça o exercício, faça aí também a letra minúscula, inteirinha, ligada certinho. Faz ela maior pra padronizar. Depois, vocês vão fazer o pangrama, como eu falei. São todas as letras, é uma frase contendo todas as letras do alfabeto. Se você for verificar, depois você vai contar, ó. Aqui tem o A, tem o B, tem o C, e assim por diante. Depois você pode contar. Eu acho que aqui só ficou faltando a letra K, a letra Y, a letra W, porque não faz contexto aqui. A gente quase não usa aqui no Brasil, né? Aliás, tem no nosso alfabeto, mas aqui é um pangrama que é usado no português aí certinho. Então, vocês vão fazer que contém todas as letras do alfabeto. Aí você vai conseguir agilizar a sua escrita, ok? Eu queria que vocês dissessem aí nos comentários se ajudou você, se você fez. E qual foi aí, se você gostou dessa dica, na verdade. Se você gostou dessa dica, já deixa o joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais pra poder ajudar o seu amigo também. E não esquece de se inscrever. Então, já já eu volto e espero comentários de vocês. Super beijo, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.